Que vacilo Globo E um belo filé mignon, eu espero que esteja do seu ódio Grabo A mais do que bom José Leôncio é um homem do interior Bruto e rústico Mas um homem astuto Na própria novela ele é tratado como o rei do gado O que me faz perguntar Qual a chance do José Leôncio Não saber o que é um cardápio Ou quiseram tratar o homem do interior de burro E o que é isso? É um cardápio E pra que serve? O tal cardápio misterioso O que boteco tem? Não faz sentido algum José Leôncio no restaurante Tava mais pra um Chico Bento conhecendo o shopping Ou um crocodilo Dante Do núcleo cômico da novela Pantanal E aí, você concorda comigo? Foi estranho, né? Aquela cena do José Leôncio do restaurante Comenta aí que eu quero saber a sua opinião E segue nós pra mais novelas